É que já faz tempo que eu não tenho tempo Tudo muda aqui dentro Sei que me arrependo quando olho pra dentro E vejo meus sentimentos E a vida passa E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita em hippie, hippie, hippie Como eu amo essa cultura como eu amo essa cultura Grita em hippie, hippie, hippie Você até é o JP, cê tá ligado Nessa batalha, cê é irrelevante Esse daqui é o JP do rap Mano, eu prefiro o J do funk, cê tá ligado Cê não aguentou na sessão, manda uma resposta, mano Que eu te mato na próxima, porque cê é você Cê pode vir acelerado, né? Mas cê é muito fraco, Zé E de relevante, cê me chamou, mas cê tá no pé Cê falou do JP do funk, quem diria? Só porque você é só um malandrão de sintonia Só que mano, eu te parça Eu te mato, parça, mano Sabe, então nessa batalha cê não discute É que eu falei de funk, é o olho de gato É porque o olho do universo eu guardo na bola de gude Pode guardar na bola de gude aqui nessa sessão Cusão, bola de gude, eu sou o seu bolicão Cê não entendeu? Mas eu te mato nessa batida Cê gato, cê tem o olho do gato Eu sou sete vidas Só que você é o bolicão Eu te mato no alarde É que vocês é o castão Então eu mato o bonicade Mano, nessa pita que cê não pegou Cê tá ligado, mano, nessa pita Porque na batalha cê manda o caô Cê disse que a gente é casal Mano, pode pá Mas independente disso, o JP vai te matar Eu não sou Belkin Orr Na verdade eu sou melhor Então é truco ladrão J é o casal maior Aê, família, por ordem de rima Quem gostou das rimas do K16 faz muito barulho Diferentemente barulhos para cima de JP JP e Apolo 1 a 0 Nivek contra Apolo, certo, família? Aê, Nivek começa, certo? Não, eu volto Apolo começa, família Tá tranquilo, família E aí Aê, levanta a mão geral Levanta a mão Se batalha do estudante Se essa é nossa gang O que vocês querem ver? Sangue Se batalha do estudante Se essa é nossa gang O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Eu sei que cê é meu adversário E é pra você que eu manda rima Mas por que que deram crack Pílula de encolhimento para o Medina? Não tô entendendo Sem maldade você tá tremendo Os caras falam de sintonia Ligo o irmão badá pra cobrar as rimas que cê tá devendo Tudo bem, né, mano? Que eu vou rimando agora Você é muito idiota Tudo bem, né, mano? Eu rimo agora que você é muito idiota E quem foi que tirou o Alclin do Sidoka Mas tudo ave Tá ligado, né, meu mano? Não bato a nave, faço freestyle Tudo bem que eu vou fazendo agora O freestyle, cê sabe que eu, mano? Sou tipo fruta, nós cresce em pés Cê sabe que agora não é compatível Porque você é num aumento decibéis Mas 10 e 10, nem assim chega no meu nível Filhão, sabe que nós te quebra na improvisação Por isso que cê é mó cuzão Você vem falando muito baixo Mas agora eu te esculacho Porque seu nível é baixo de construção Não, não é baixo de construção Sabe que agora eu vou te matar De cinco tira cinco Hoje vou te matando só Envazando o quinto andar Mas tudo bem, passo a vi Tudo bem ligado que você passa de fase Independente da construção Construção, cada brecha Só que teve a sua base A sua base, cê fala muito baixo Nem eu tô te ouvindo Quando manda freestyle A diferença é que cê fala de quitandar O MC de leve e o MC de live Aê, é assim que você trabalha Sabe, né, meu mano? Que você nunca batalha Cê só avacalha E se atrapalha Por isso que eu ouvi Te cortar como eu flor na valha Tudo bem, eu falo até baixo Mas eu vou aumentando Já que seu talento é visível Eu vou rimar baixo agora Mas pelo menos tô aumentando o meu nível Mas tá suave Tá ligado, tu tá rimando Agora é só lá ver Tudo bem, né, meu mano? Agora eu vou mostrando também Quem gostou das rimas do Nivek Faz muito barulho Diferentemente barulhos Para as rimas de Apolo Apolo e JP Próxima fase E para as rimas do Nivek E para as rimas do Nivek E para as rimas do Nivek